Você sabia que pode ajudar uma instituição social que apoia crianças e adolescentes durante a contribuição da declaração do Imposto de Renda? O contribuinte que declara pode destinar parte do valor para o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência. O contribuinte que declara o Imposto de Renda e as empresas que desejarem destinar parte desse valor ao FIA, Fundo da Infância e Adolescência, por meio da restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física, pode beneficiar instituições que atendem o público infanto-juvenil. Nós tivemos 12 instituições que foram agraciadas, certo? Foi disponibilizado para cada uma 100 mil, nem todas consumiram 100 mil porque o projeto era menor do que 100 mil. Então ele levou o que precisa, certo? Não leva, ah, é 100 mil, então vai 100 mil. Não, apresentou o projeto, ficou por 48 mil, ele leva os 48 mil e tem um prazo de até dois anos para poder apresentar e cumprir esse projeto. A pessoa física ou jurídica deve orientar o contador sobre o desejo de repassar o valor de até 6% para o cidadão e 1% para instituições que visam desenvolver ações em benefício às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A partir do momento que a pessoa tem uma boa vontade, tem interesse em ajudar o seu próprio município, é muito fácil você destinar a sua contribuição para o FIA de Valadades. Porque basta você querer, porque é uma dívida que você já vai ter que fazer, vai ter que cumprir. Que é o imposto de renda devido da pessoa física que pode mandar 6% do seu total destinado ao FIA. E sendo pessoa jurídica, qualquer uma delas vai destinar 1%. Ou seja, não é um aumento de despesa, é uma despesa que já foi consumada, já foi calculada e você apenas vai destinar para o FIA de Governador Valadades. A Receita Federal faz um lembrete. O prazo para manifestar o desejo em doar vai do dia 15 de março até 31 de maio. Muitas pessoas não sabem a questão que ele pode pegar uma parte do imposto de renda dele, o imposto devido, e fazer a destinação para os fundos dos direitos da criança e adolescente e o fundo dos direitos da pessoa idosa. Então ele pode fazer uma destinação de até 6%, 3% para um e 3% para outro fundo, diretamente na declaração do imposto de renda dele. O contribuinte pode realizar a doação no ato da declaração do imposto de renda e outras informações pertinentes relacionadas ao tema. As pessoas têm que fazer a doação para o fundo, os fundos, ou o fundo da criança e adolescente ou o fundo do idoso. Muitas pessoas confundem, acham que ele pode ir lá em uma entidade qualquer, entidade filantrópica, e fazer a doação direto para a entidade e ter esse valor deduzido no imposto de renda. Mas não pode, ele tem que fazer a doação diretamente para os fundos. E os fundos depois, com os conselhos municipais, da criança e adolescente ou do idoso, fazer a destinação para as entidades depois. O FIA, Fundo da Infância e Adolescência, pode melhorar a vida de crianças e adolescentes assistidos por entidades filantrópicas. Segundo o auditor, o dinheiro captado atualmente é irrisório. Em 2021 foram destinados R$ 363 mil. Só que o potencial, pelo número de pessoas que declaram imposto de renda e tal, seria 11 milhões, mais de 11 milhões. E isso sem contar que a pessoa de outra cidade, por exemplo, a pessoa que é valadarense, que nasceu aqui e mora, por exemplo, lá em Brasília, em São Paulo e tal, e quer fazer a doação para o fundo, os fundos daqui de Valadares, eles podem fazer. Então essas pessoas não entrariam nessa estatística que eu falei. Então o potencial é até maior. Entre as instituições beneficiadas em Governador Valadares está o Lar Fabiano de Cristo. As famílias são assistidas pelo fundo especial criado para captar e aplicar recursos financeiros em auxílio às crianças e adolescentes. Nós tínhamos duas atividades, né, por meio do projeto, que era o jiu-jitsu e o balé, que era o projeto Sonhos, Movimentos e Arte Suave. Quantos? É, cerca de 200 crianças, 100 em cada projeto. Esse ano vocês vão tentar novamente trazer esse projeto, empenhar de novo para que volte a assistência? Ah, com certeza. Todo ano a gente escreve projetos, né, e submete a editais, com a finalidade de conseguir fundos para a gente atender nossas famílias com projetos bacanas. Obrigado, pessoal.